O cantor e compositor Dominguinhos, de 71 anos, permanece internado na UTI do Hospital Santa Joana. As informações com o repórter Ronan Tardim. O último boletim sobre o estado de saúde de Dominguinhos saiu pela manhã. Os médicos que cuidam do músico informaram que Dominguinhos segue internado aqui no CTI do Hospital Santa Joana, no Recife, e que não houve mudança no estado de saúde. Dominguinhos permanece sedado e respira com a ajuda de aparelhos. O músico está internado desde segunda-feira com infecção respiratória e arritmia cardíaca.